Você já ouviu falar no Kentucky Bourbon Trail? Kentucky Bourbon Trail é uma rota turística que engloba várias destilarias de bourbon localizadas no estado de Kentucky e nos Estados Unidos. E essa rota foi criada para oferecer aos visitantes a oportunidade de explorar destilarias e aprender sobre a produção do bourbon, conhecer a história da bebida e, é claro, a gente degusta diferentes variedades de bourbon. A rota inclui diversas destilarias famosas e históricas e algumas das quais desempenharam um papel crucial na história do bourbon. Quando você faz essa rota do Kentucky Bourbon Trail, você obtém uma visão mais abrangente do processo de produção do bourbon, desde a seleção dos ingredientes até o envelhecimento de barris de carvalho. Outra questão interessante também é que, além do Kentucky Bourbon Trail original, que inclui as destilarias renomadas como a Maker's Mark, a Jim Beam, o Wood for Our Reserve, também existe o Kentucky Bourbon Trail Craft Tour, que esse segundo roteiro apresenta as destilarias mais pequenas em escala que produzem bourbons mais artesanais e que podem te oferecer uma experiência mais intimista e personalizada. Ou seja, você pode fazer nas destilarias maiores, mas você pode fazer esse trail, que eles chamam de craft, onde você vai pegar as destilarias menores e aí você tem ali uma degustação de coisas mais artesanais, marcas menores, mas que valem muito a pena. Muitas das destilarias da Kentucky Bourbon Trail oferecem passeios guiados e degustações. Aí você vai nas lojas também e tem toda uma visão do processo de fabricação do bourbon. Os visitantes aprendem tudo sobre a história do Kentucky, a sua importância cultural na produção de uísque e a evolução da indústria ao longo de todo o tempo que se tem fabricado essa bebida que é um patrimônio nacional. Resumindo, a Kentucky Bourbon Trail é uma experiência enriquecedora para os entusiastas de uísque e também, se você não é um entusiasta, ele também é feito para as pessoas que querem saber um pouco da tradição, da cultura, da diversidade dos bourbons produzidos no estado de Kentucky, que é uma região conhecida como o berço do bourbon. Tanto é que as pessoas acham que só pode ser fabricado uísque no estado de Kentucky. Aqui não, pode ser fabricado nos Estados Unidos inteiro, mas o Kentucky é uma região que tem uma produção muito, muito elevada, ok? Quebrem suas garrafas e slant levar.